Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Turma da Mônica e as formas, Maurício de Souza e Yara Maura Silva. Elas são iguais em tudo. Crianças de toda parte, se arranjam papel e lápis, querem logo fazer arte. Comece aprendendo as formas e depois é só juntar. Esse é um jeitinho bem fácil de aprender a desenhar. Triângulo Três lados tem o triângulo. Podem ser iguais ou não. A Magali vê a forma e faz a comparação. Sanduíche, torta, bolo. Olhem tudo rapidinho. E esse pedaço de pizza? Antes que eu coma tudinho. Quadrado Comece pelo quadrado, com quatro lados iguais. E procure no desenho uns quadradinhos a mais. A janela, o quadro, a foto, a coleção de selinhos e o diário onde a Mônica escreve os seus segredinhos. Círculo Círculo O que tem forma de círculo? O disco, o despertador, a boia, a roda, a moeda e até o ventilador. O círculo é essa figura toda redonda, certinha. Bote cinco cabelinhos é a cara do Cebolinha. Retângulo Retângulo, quatro lados, dois curtos e dois compridos. Juntando tudo, teremos desenhos bem divertidos. O envelope, a TV, quadro em moldura de prata e na porta um recadinho. Oh, Mônica, não me bata! Esfera A Magali quis comer toda a cesta de maçãs. O Mingau só quer a bola e o novelo de lã. Tudo tem forma de esfera, como o sol, a terra, a lua. O Mingau e a Magali estão cada um na sua. Cubo Jogos de trilha ou gamão precisam sempre de dados, que tem a forma de um cubo, formado por seis quadrados. O Papai Noel nos traz uma noite especial. Caixas em formas de cubo são presentes de Natal. Um quadrado é a parede. Um triângulo, o telhado. Um retângulo na porta. Na janela, outro quadrado. Com três formas diferentes, o artista Cebolinha não teve dificuldade. Desenhou uma casinha. Quem gostou bate palma! Beijo da Tia Vã! Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!